E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Vou passar agora algumas informações com relação a atualização Android 8.0 Oreo para os seguintes modelos Da Motorola inclusive Moto G5S, Moto G5S Plus, Moto G5 e Moto G5 Plus Toda a galera que comprou esse aparelho no ano passado Está até agora esperando a primeira grande atualização do aparelho Que eles foram lançados no Android Nougat E estão esperando a atualização para o Android 8.0 Oreo E com base em experiência própria A Motorola sempre fez questão de liberar as grandes atualizações Primeiro para a linha G Só que isso não vem acontecendo mais Já estamos no mês de maio e até agora A Motorola não liberou a atualização Android Oreo Para esses modelos aí que eu citei Geralmente as atualizações anteriores Quando ela liberava um para a linha G Era sempre no final do ano até dezembro Ela liberava a atualização E já tem 5 meses E a galera está putaça Eu administro um grupo no Facebook Onde a galera tem aparelhos dessa marca Tem mais de 24 mil membros Cara, a galera está puta demais com a Motorola Muita gente dizendo que não quer comprar mais Motorola Por N motivos Inclusive o Moto G4 Plus Foi recorde de reclamações Fez muita gente ter trauma Porque se tratou do primeiro modelo da marca Motorola Para determinados usuários Então quando eles optaram por comprar um aparelho da Motorola Pela primeira vez Compraram o Moto G4 Plus E houve muitas reclamações E muita gente Pensa em trocar em smartphone Mas não quer mais da Motorola Por causa desses problemas Agora vem esse problema aí da grande atualização Da demora de ser liberada E conversando com o vendedor da loja Fast Em Salvador Ele me disse que lá na loja Só está saindo o Moto G5 Moto G5 Plus Moto G5S Moto G5S Plus O Moto G6 que chegou lá recentemente A galera não quer Não quer nem saber E eles estão lá mutuando E a galera só está querendo levar mesmo O Moto G5S Provavelmente por causa do preço Porque atualmente Como o aparelho foi lançado no ano passado Esse ano você consegue comprar o aparelho Com um preço mais acessível Mas ainda assim O Moto G6 Tem até configurações melhores 4 GB de memória RAM agora 64 GB de armazenamento Que na verdade É o dobro do que era oferecido no ano passado Mas ainda assim A galera está prezando pelo custo-benefício Mas recentemente Eu publiquei uma notícia no meu site No meu blog Meusmartphone.com Vou até deixar o link aqui De acesso na descrição do vídeo No qual algumas fontes Pessoas próximas A administração da Motorola Países afora Disseram que a Motorola Admitiram para eles A demora Na liberação da atualização E daí a própria Motorola Disse que a demora É devido ao lançamento Do Moto G6 Da linha Da série G6 E nesse caso A Motorola Quer que a linha G6 Se destaque um pouco No que se refere ao software Com relação aos modelos Lançados no ano passado Porque se a série G5 Já vende muito bem Até mesmo depois Do lançamento do G6 Com o Android Nougat Quando eles lançarem A atualização O Android Oreo Aí é que não vai vender mesmo Então é por isso Que eles estão demorando De lançar essa atualização Ele não está nem aí Para a galera Que comprou o aparelho A galera está putaça Eles estão recebendo Um monte de reclamações E ainda assim Eles querem Graninha para dentro Então é isso pessoal A razão principal É essa A Motorola está segurando A atualização Eu creio Eu tenho toda certeza Que a atualização Já está nas mãos dela Só precisa apertar o botão Para liberar Para a galera Mas ela não quer Que é segurar Para o G6 Se destacar um pouco Aí no mercado Uma coisa engraçada É que até a linha Moto Z Já recebeu A grande atualização Android 8.0 Nougat Coisa que nunca acontecia antes Porque a Motorola Sempre prezava Pela linha G Ela sempre liberava Em primeira mão A atualização As grandes atualizações Do sistema para a linha G Posteriormente Que ela liberava Para a linha Moto X Moto Z Ou seja lá Qualquer outra E agora no mercado Pessoal Vale lembrar também Que a Motorola No ano passado Apresentou muitas Ramificações De smartphones Coisa que Poxa bagunçou tudo Ficou tudo Samsungizado É Moto C É Moto E Aí ficou muitas opções No mercado Aí a tendência é essa né Hoje a galera Vai no mercado Se confunde Com tantas opções E acaba comprando E os novos Apareços que ela lança Fica lá né Fica concorrendo Com o próprio aparelho Da empresa É coisa de louco A Motorola Tá fazendo algumas burradas Aí Mas enfim Eu espero que ela se conserte E é isso Eu queria passar só essa informação Para vocês ficarem cientes Do que é realmente Que está acontecendo Por que está demorando Tanto para liberar Essa atualização Eu creio que falta muito pouco Para ela liberar Só que a gente não sabe A data definida ainda De quando ela vai liberar A atualização Quando alguém entra em contato Perguntando sobre a atualização Ela sempre fala Em breve Em breve Mas se em breve Nunca chega Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Um grande abraço Não esquece do like Para fortalecer Para me ajudar aí E até a próxima E até a próxima E até a próxima